Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E aí, tudo maravilha? Tudo bem com vocês? A partir de agora o Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. E aí, edição de sexta-feira, dia 12 de junho de 2020, Dias Namorados, aqui no Brasil. Vamos às manchetes! Brasil passa a Reino Unido e se torna o segundo país do mundo em total de mortes. Apesar do constante crescimento de casos e de mortes por Covid-19, vários Estados brasileiros estão atualmente em fase de reabertura de suas economias. É aquele negócio que este ano é ano de eleição, tá, gente? Não se esqueçam disso. Votem com consciência, viu? Não se deixem iludir. Shoppings do Rio tem aglomeração em primeiro dia de reabertura. Dia dos Namorados, repórter da Globo se declara ao vivo para marido. Eric Rianelli fez a declaração no Bom Dia Rio. Ministério Público Federal pede o cancelamento de matrícula de estudante que fraudou cota na UFRJ, que é o NIRCAS Federal do Rio de Janeiro. A fraudadora que cursa Medicina não foi encontrada para prestar esclarecimento. Na coluna de Fábio Oliveira do jornal O Dia, Ludmilla expõe o bate-boca que fez com Anissa após ser citada em programa da Isa Rica. Anissa tirou um sarro de haters que diziam que ela viveu a fé com sua bailarina para imitar Ludmilla. E também na coluna da Fábio Oliveira e o Camargo assume o namoro com a entusagem. O noveleiro se chama Tônio Casagão. Você vai saber logo mais a respeito dessa notícia. E vem aí um quadro novo dentro do jornal André Molim. Se chama Notizab. Você vai saber a respeito das mentiras que estão rolando no WhatsApp e que vão ser desmentidas aqui no jornal André Molim. Tá bom? Essas outras notícias você vai saber logo mais no jornal André Molim que já está no ar para você. E aí? Já deu seu like bem gostoso? Não, cara! Pô, dê aquele like bem gostosinho para você me ajudar a ter popularidade, a ter mais popularidade no YouTube. Ó, se você deu, meus parabéns, viu? Então, aproveita e dá aquela forcinha para mim. Se inscreva no meu canal. O meu canal é André Luiz Alves de Amorim no YouTube. André Luiz, meu Luiz com S de sapo no final. E Alves de Amorim, meu amorinha com M de mamãe no final. Tá bom? André Luiz Alves de Amorim é o nome do meu canal no YouTube. Ó, e faz o seguinte também. Ativa o sininho. Ativa o sininho para receber as notificações do meu canal. Sejam vídeos, sejam as edições do JAA. Tá bom? Combinado? Então, bora para o vídeo. Bora para o vídeo. Bora para as notícias. As notícias, por favor. Brasil passa a Reino Unido e se torna o segundo país do mundo em total de mortos. Apesar do constante crescimento de casos de mortes por Covid-19, vários estados brasileiros estão atualmente em fase de reabertura de suas economias. O total de mortes no Brasil aumentou em 1.242 nas últimas 24 horas, enquanto no mesmo período, o Reino Unido identificou 202 mortes associadas à Covid-19. Rio. De acordo com dados consolidados no começo da noite desta sexta-feira, pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, o Brasil se tornou hoje o segundo país com mais mortes causadas pela Covid-19 em todo o mundo, superando o Reino Unido da Grã-Bretanha. Segundo CONAS, que considera os dados informados pelas Secretarias Estaduais de Saúde de todos os estados brasileiros e o Distrito Federal, 42.161 pessoas morreram no Brasil em razão de terem sido contaminadas pelo novo coronavírus. O número atualizado hoje pelo governo britânico informa que 41.481 são os óbitos no Reino Unido até o momento. O total de mortos no Brasil aumentou em 1.242 nas últimas 24 horas, enquanto no mesmo período o Reino Unido identificou 202 mortes associadas à Covid-19. À frente do total de mortos pela doença no Brasil está somente o dado dos Estados Unidos, que registrou mais 947 mortes por Covid-19 e agora tem 103.914 vítimas fatais do novo coronavírus, segundo o Centro de Controle de Doenças, CDC, na sigla em inglês. No total de casos, o Brasil também é o segundo do mundo, novamente atrás dos Estados Unidos. São agora 843.406 contaminações identificadas aqui, no caso o aumento de 40.578, o novo recorde, e 2.016.027 nos Estados Unidos, acréscimo de 21.744 casos. Mais uma vez, o Brasil foi o país que mais registrou novos casos e também novas mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Apesar do constante crescimento de casos e de mortes por Covid-19, vários Estados brasileiros estão atualmente em fase de reabertura de suas economias. Nos últimos dias, desenhos de Estados americanos experimentaram aumentos nos números da Covid-19, incluindo Texas, Califórnia e Flóida, o que aumentou temores de uma segunda onda de contaminações e acabou afetando negativamente mercados financeiros de todo o mundo. Segundo a mídia local, hoje o estado da Carolina do Sul registrou 770 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Um novo recorde. Shoppings do Rio tem aglomeração em primeiro dia de reabertura. Rio. No mesmo dia que o Brasil bateu 40 mil mortes por coronavírus, diversos shoppings do Rio reabriam suas lojas. Os estabelecimentos inicialmente só voltariam a funcionar no dia 16 de junho. No entanto, a prefeitura do Rio antecipou a retomada, seguindo uma série de restrições que não foram totalmente seguidas. Na entrada dos centros comerciais em várias regiões do Rio, houve longas filas de medição de temperatura por funcionários. A permissão da Justiça do Rio para reabrir os shoppings foi publicada na noite de terça-feira, dia 9, pelo presidente do Supremo Criminal de Justiça. Trivela defendeu que todo o processo é feito baseado em um protocolo científico e disse que caso os números de mortes voltem a subir, os shoppings serão fechados novamente. O dia registrou a movimentação no Shopping Nova América, em Del Castilho, no Carioca Shopping Vicente Carvalho e no São Gonçalo Shopping. Em nota, a assessoria do Carioca Shopping informou que todos os clientes passaram com um profissional que media a temperatura e seguiam para o posto de álcool em gel. isso é verdade mesmo porque eu fui lá depois, né? Eu não enfrentei aquela longa fila porque o shopping abriu meio-dia, eu fui depois do meio-dia, tá gente? Eu fui lá para comprar uma película para o meu celular novo, né? Que é o celular Zenfone da ASUS, né? É um celular pequenininho, é um smartphone pequenininho. E, por sorte, né, o película do Motorola 7, o celular Motorola 7, deu certinho no celular da Zenfone da ASUS, tá? No celular Zenfone da ASUS. Agora voltando à notícia. O shopping, Carioca Shopping, né? Está seguindo um protocolo rigoroso de controle, segurança e higienização. A assessoria do Nova América disse que implementou protocolos preventivos e investiu em tecnologias especializadas para reforçar a sanitização do equipamento e garantir que o ambiente do shopping seja um espaço ainda mais seguro para todos os seus frequentadores com a campanha Cuidando de Você. Dentre as principais medidas está a contratação de um serviço especializado em desinfecção. Equipamentos e produtos de higiene regularizados pela Anvisa, Agência Nacional de Higienização Sanitária, serão utilizados a cada três horas em todo o empreendimento, principalmente nas áreas muito tocadas, como corrimãos, botões de elevadores, balcões e mesas. Além dos banheiros, praças de alimentação e máquinas de autoatendimento. Acrescentou em nota. Aliás, quem estava lá na porta do shopping Nova América foi a repórter Isabela Veiga, que é da Record do Rio de Janeiro e hoje está no SBT Rio, fazendo reportagem. Inclusive, quem apresenta o programa SBT Rio no final da manhã e começo da tarde é a Isabelle Benito. Aliás, ó, grande beijo para a Isabelle Benito que continua a fazer um sucesso na SBT do Rio e fazer um sucesso na Super Rádio Tupi. É, Super Rádio Tupi. AM 1280 e FM 96,5. Tá bom? Já o São Gonçalo Shopping ainda não se manifestou. Aliás, quem estava na frente do São Gonçalo Shopping, se eu não me engano, não me lembro direito, mas se eu não me engano, pelo SBT é a Renata Igrejas. Não me lembro se é a ela mesmo ou não, mas, enfim, nos links ao vivo. É do programa de quinta-feira do SBT Rio. É, quinta-feira, dia 11. Que foi feriado de Corpus Christi, diga-se de passagem. É poeirinho aqui. Ou é poeirinho ou é uma elenquia azul. Mas, enfim, vamos lá? É no nariz, velho. Vamos lá? Vamos a outra notícia? Dia dos Namorados. Repórter da Globo se declara ao vivo para marido. Eric Rianelli fez a declaração no Bom Dia Rio. O amor está no ar. Nesta sexta-feira, Dia dos Namorados. Ou, melhor, o amor está no ar. Nesta sexta-feira, Dia dos Namorados. Tanto é que o repórter Eric Rianelli aproveitou para fazer uma baita declaração ao vivo no Bom Dia Rio, desta manhã, para o seu marido. O também repórter Pedro Figueiredo. Meu amor, meu marido, eu te amo. Feliz Dia dos Namorados para a gente e para todos os casais apaixonados que estão nos assistindo. Que todo mundo tem um Dia dos Namorados maravilhoso. Disse Eric durante sua chamada ao vivo. No final, ele ainda mandou um recado. Pedro, vê se faz o jantar aí, né amor? Me dá essa força. Vou preparar uma surpresa ótima para ele. Pedro, ainda respondeu no seu Twitter. Me apaixonando cada dia mais. Ministério Público Federal pede cancelamento de matrícula de estudante que fraudou cota na UFRJ. A fraudadora que cursa a medicina não foi encontrada para prestar esclarecimentos. E o Ministério Público Federal MPF recorreu nesta sexta-feira de decisão da 27ª Vara Federal do Rio de Janeiro que julgou improcedente o pedido para condenar a Universidade Federal do Rio de Janeiro, o UFRJ, e uma aluna que não teve identidade revelada do curso de medicina por fraude na autodeclaração para o ingresso por cota destinada a candidatos pretos, pardos ou indígenas. Nesta sexta-feira, o MPF pediu que a UFRJ anule a matrícula da estudante e que a aluna seja condenada a reparar danos materiais da universidade no valor médio aproximado de faculdade de medicina em instituições particulares, além da reparação dos danos morais e coletivos da sociedade brasileira e danos morais individuais da UFRJ. De acordo com o Ministério Público Federal, o juízo da 27ª Vara Federal, no entanto, considerou improcedente o pedido por considerar que não é possível afirmar que a autodeclaração efetuada para esse estudante foi falsa, de modo a ensejar desconstituição da matrícula. O Ministério Público Federal questionou a tese de que não cabe penalizar a candidata pelo mecanismo falha da UFRJ. Quando a matrícula da aluna foi efetivada no primeiro semestre de 2018, a universidade ainda não havia criado sua comissão de hétero-identificação e não dispunha de mecanismos de afeição da veracidade da autodeclaração. No entanto, o próprio edital para ingresso previu o cancelamento da matrícula caso fosse constatada a fraude, ou seja, o edital de abertura do certame foi inequívoco quanto à possibilidade de cancelamento da matrícula do candidato em caso de falsidade da autodeclaração, o que pressupõe, de idade, que a universidade são resguardados meios próprios para feriar a verdade das declarações em qualquer fase do certame, inclusive após a admissão do candidato no curso de graduação, argumenta o procurador da república, Renato Machado. Além disso, o edital edita que a finalidade da reserva de cotas para candidatos negros é reparar as desvantagens produzidas pelo racismo, por isso, apenas pessoas cujo fenótipo e cor de pele as tornam alvo de racismo devem ser beneficiadas. Para o Ministério Público Federal, a sentença ainda é nula porque não houve citação da Ré que não foi localizado nos endereços fornecido ao FRJ ou ao sistema bancário. Com isso, o depoimento pessoal da estudante para verificar as características fenotípicas foi inviabilizado uma das provas requeridas pelo Ministério Público Federal para a instrução do processo. Outras ações O MPF move as outras cinco ações contra candidatos por fraude em cotas. Em duas delas, houve apelação neste mesmo sentido. As outras três estão em diferentes estágios de andamento processual. No total, são quatro ações por casos identificados na UFRJ e duas na Unirio. Na coluna de Fábio Oliveira do Jornal Dia com Mariano Moraes e Ana Clara Lima Ludmilla e a estante boca que teve com Anitta após ser citada em programa da ex-amiga Anitta de Ossarro de Reiters que diziam que ela viveu a fé com sua bailarina para imitar Ludmilla ou a fé porque a fé se não me engano é francês Anitta de Ossarro de Reiters que diziam que ela viveu a fé com sua bailarina para imitar Ludmilla é porque Olinda pronuncia em inglês mas enfim Ludmilla grava seu primeiro DVD na Barra da Tijuca na Zona Oeste do Rio nesta quinta-feira o show contou com participação especial de Angueta Bom, mas isso aí já foi há um ano não foi nesta quinta-feira não mas gravou o primeiro DVD na Barra da Tijuca não foi quinta-feira dia 11 não foi 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 há mais ou menos um ano quem pensa que dia dos namorados deixou o Instagram só rechato de amor e declarações fofas está enganado Ludmilla ficou pistola e não gostou nada de ter sido citada no programa de Anitta em tom de deboche a coluna explica ontem quer dizer na quinta-feira quer dizer durante o Anitta dentro da casinha no multishow Anitta aproveitou a véspera do dia dos namorados para relembrar seus antigos aferros e ou aferros e debochar nos comentários de seus haters sobre cada vez que um dos seus lances vinham à tona quando comentou sobre sua bailarina Ohana Lefundes com quem a própria Anitta já confessou ter ficado algumas vezes a Anitta disse o seguinte Ohana? e não precisa mijar em pé não lógico que ela foi dar em cima de mulher pegou a bailarina deve ter sido para imitar Ludmilla relembrou a cantora sobre alguns comentários que viu nas redes sociais quando a notícia de seu envolvimento com Ohana veio a público ao tomar conhecimento de que havia solicitado no programa de sua ex-amiga e atual rival Ludmilla soltou o verbo e disse para vocês que estão me chamando de maluca achando que eu estou surtando à toa gente tem coisa acontecendo há muito tempo e eu estou enlatada ou melhor entalada há muito tempo aí agora os outros vão ficar dando de maluco na internet como se nada tivesse acontecido disse a cantora momentos antes de mostrar o áudio de uma discussão que ela teve com a Anitta não me faça ciota todo esse tempo Anitta você falava alguma coisa que é extremamente que é a extrema mentira e eu nunca te contraiava e eu dizia ah é isso aí mesmo porque eu sei que esse teu ego você gosta de ser alimentada disso eu não queria confusão não queria mais briga não queria mais tumulto porque eu sei do meu valor dizia Ludmilla no áudio por fim a mulher de Bruna Gonçalves se encerrou dizendo que o áudio compartilhado com os fãs era apenas uma pontinha do iceberg só para vocês verem que eu não sou maluca tá por isso que eu não quero ninguém citando meu nome disse Lud antes de finalizar seu desabafo com um pedido para a Anitta não me coloca mais as suas palhaçadas que eu já estou cansada de você faz tempo chega de aguentar calada foi o que disse a cantora Ludmilla e agora prepare-se porque vem aí um quadro novo para você é meus amigos chegou a hora de vocês conhecerem este novo quadro o Notizap as fake news desmentidas aqui no jornal André Moira vamos lá vamos começar foi esta notícia o creme dental colinos era vendido com cloroquina mostra a propaganda é boato propaganda antiga do creme dental colinos mostra que produto é feito com cloroquina e é a prova de que o remédio não faz mal uma das maiores polêmicas dessa pandemia causada pelo coronavírus está relacionada ao uso da cloroquina o uso político por parte de governantes em relação ao remédio como a salvação contra a covid-19 fez com que a discussão transcendesse a área da saúde no meio disso uma nova história surgiu na internet um áudio de um comercial do creme dental colinos marca que hoje se chama sorriso chamou a atenção com um suposto anúncio de que o produto continha cloroquina bastou isso para fazer muita gente criticar aqueles que dizem que o remédio faz mal vamos conferir algumas das versões da história que circula online e e vamos conferir se cloroquina fizesse mal quantos de nós já teríamos morrido olha a propaganda da colina nos passos de dentes é a primeira versão a segunda versão descobri por que estamos imunes chega de mimimi somos o tempo que creme dental colinos era com cloroquina terceira versão descobri que a pasta de dentes colinos tinha cloroquina e nunca tivemos problema algum ou nenhum problema nenhum propaganda mostra que creme dental colinos era vendido com cloroquina a mensagem se espalhou muito na internet e fez muitas pessoas ficarem espantadas mas será mesmo que a pasta de dentes colinos era vendida com cloroquina a resposta é não calma aí que a gente explica tudo para vocês como falamos esse papo de cloroquina já rendeu muitos boatos da internet as balelas vão da tese de que um estudo criminoso tentou derrubar a substância até de que havia comprovação da sua eficácia contra o coronavírus o que ainda não existe para além disso a mensagem tem algumas das principais características de boatos online como ser vaga alarmista com erros de português e falta de citação de fontes confiáveis com essas características resolvemos buscar mais detalhes sobre essa história de colinos com cloroquina como é de se imaginar nada encontramos além dessa tese que brotou na internet mais algumas buscas e achamos a tal propaganda com um áudio mais claro deu para perceber que o locutor não falava em cloroquina e sim em clorofila ao buscar por colinos clorofila achamos diversas referências vimos por exemplo o registro do produto promoções na revista 4 horas e no jornal correio da manhã até uma foto da embalagem do produto resumindo a história que aponta que o creme metal colinos era vendido e anunciado em comerciais com cloroquina é falsa na realidade o produto anunciado no áudio é colinos com clorofila é aquele colinos verde é ivermectina é descoberta como a cura contra o coronavírus ou covid-19 é boato estudo realizado por pesquisadores australianos descobriu que a ivermectina mata o coronavírus e a cura da covid-19 tão difícil quanto combater fake news em época de eleição está sendo desmentir absurdos em tempos de pandemia especialmente aqueles ligados com implicações diretas sobre a saúde sobre a saúde das pessoas e se tem um assunto que a gente já está satisfeito de falar por aqui são as curas milagrosas da covid-19 se em tempos normais a gente já precisa ter cuidado com a divulgação e interpretação de materiais científicos em período de pandemia esse cuidado precisa ser redobrado justamente para evitar as falsas crenças em curas ou produtos milagrosos nos últimos dias nos últimos dias uma história ganhou destaque nas redes sociais de acordo com publicações a substância ivermectina usada no tratamento contra a sarna e também contra os piolhos seria nova cura contra o coronavírus a história começou a circular após um estúdio de pesquisadores australianos ser publicado a pesquisa indica uma ação do fármaco contra o crescimento do SARS-CoV-2 que é o nome oficial da covid-19 do novo coronavírus em células in vitro confira remédio piolho sarna e fácil acesso é a cura contra o coronavírus ivermectina cientistas australianos e brasileiros farmacêuticos Jesus é bom e ainda enfim o nome Jesus no meio vai vendo ivermectina é descoberta como a cura contra o coronavírus ou covid-19 é claro que assim que a notícia foi divulgada a informação chegou até as redes sociais e viralizou entre os internautas trazendo esperanças mas será que pesquisadores realmente descobriram que a substância ivermectina é a cura contra o coronavírus ou covid-19 a resposta é não vamos aos detalhes como já é sabido infelizmente ainda não temos uma vacina e muito menos um tratamento eficaz contra covid-19 é importante destacar que a própria OMS Organização Mundial da Saúde condenou o uso de medicamentos sem comprovação científica para o tratamento contra covid-19 o diretor-geral da OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ressaltou que esse tipo de ação pode trazer falsas esperanças à população além disso a OMS ainda anda cautelosa com o termo cura tudo isso porque os pesquisadores ainda não entendem completamente como virus pode se manifestar ou se comportar no organismo humano ainda existem muitas incógnitas como se uma pessoa já diagnosticada poderia transmitir os vírus mesmo após o desaparecimento dos sintomas ou até mesmo se seria possível uma pessoa ser reinfectada no site no site oficial onde tem a notícia que é o post.org o editor Edgar Matsuki também já fez um vídeo explicando sobre os problemas de se acreditar nas supostas coisas milagrosas contra covid-19 basicamente ainda é muito cedo para falar muito coisa por isso os órgãos de saúde preferem utilizar o termo recuperação vale ressaltar também que nos meus estudos envolvendo os mais diversos tipos de medicamentos foram ou estão sendo realizados com o intuito de descobrir algum tratamento eficaz contra covid-19 com a ivermectina não foi diferente entretanto novamente uma pesquisa foi divulgada de forma bastante alarmista o que acendeu as esperanças de muita gente o estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Monarch e do Instituto Peter Doherty de infecção e imunidade na Austrália mostrou uma ação antiviral da substância ivermectina sobre SARS-CoV-2 em células in vitro o fármaco foi capaz de inibir a replicação do RNA do vírus ou ARN do vírus como queira é porque RNA é a sigla em inglês e ARN é a sigla em português é o ácido ribonucleico isto é conter a reprodução do vírus dentro da célula então o fármaco foi capaz de inibir a replicação do ARN ou RNA do vírus isto é conter a reprodução do vírus dentro da célula apesar do resultado positivo os próprios cientistas envolvidos na pesquisa afirmaram que o estudo foi realizado apenas em células em vidro uma das etapas mais básicas de uma pesquisa na área da saúde eles destacaram que mais testes como o pré-clínico e o clínico em humanos são necessários para comprovar a eficácia do medicamento no combate à doença é importante frisar que caso a substância em análise comece a apresentar mais prejuízos que benefícios durante qualquer fase de experimento o estudo pode ser suspenso foi o que aconteceu em Manaus no Amazonas com a pesquisa envolvendo o uso da cloroquina no tratamento contra a covid-19 como é possível ver em nenhum momento os cientistas que realizaram estudos sobre a ação da ivermectina sobre o SARS-CoV-2 afirmaram que a substância é a cura da covid-19 além disso desde que a informação começou a circular nas redes sociais ela já foi desmentida por serviços de fact-checking da Colômbia de Portugal e do Brasil de acordo com o site ColumbiaCheck a informação referente a destruir o vírus em 48 horas diz respeito a resultados obtidos em laboratório já o serviço de fact-checking polígrafo destacou que o diretor comercial de uma empresa farmacêutica responsável por grande parte da produção mundial da ivermectina diz que só saberemos se o medicamento será eficaz para o tratamento da covid-19 daqui a 6 ou a 9 meses além disso o Estadão verifica destacou que a ivermectina também apresentou resultados semelhantes em estudos sobre a AIDS a dengue a influenza que é a clipe comum e o zika vírus entretanto nenhuma dessas pesquisas apresentou resultados mais específicos resumindo a história que diz que a ivermectina é a cura contra o coronavírus ou covid-19 é falsa o estudo sobre a ivermectina existe ele foi desenvolvido por pesquisadores australianos mas as análises ficaram respritas a experimentos em células em víto ou seja falta muito para sabermos se de fato a ivermectina pode ser eficaz contra a covid-19 é importante ressaltar que muitos estudos sobre tratamentos e uma possível vacina estão sendo feitos mas até o momento não temos nada de concreto ou seja a história é apenas balela não compartilhe não se esqueça de lavar as mãos e se possível fique em casa tá bom? e por último um apelo primeiro a você eleitor ou a você espectador ou ouvinte do jornal André Moira se você encontrou qualquer informação sobre estudos envolvendo medicamentos contra o tratamento da covid-19 pesquisa mais se possível tente ler o artigo sobre a pesquisa se tiver dúvidas pergunte consulte pesquisadores universitários para esclarecer seus questionamentos na Universidade Federal de São Carlos UFSCAR ou UFSCAR o laboratório aberto de interatividade para a disseminação do conhecimento científico e tecnológico LAB faz publicações constantes e acessíveis sobre estudos nas mais diversas áreas na Unicamp Universidade Estadual de Campinas em São Paulo alunos do laboratório de estudos avançados em jornalismo LABJOR iniciar um projeto chamado LAB19 em parceria com a força-tarefa da Unicamp com o intuito de trazer informações de qualidade sobre a pandemia da covid-19 segundo a você colega de profissão sabemos da nossa responsabilidade como comunicadores especialmente em tempos como esse dessa forma é necessário entender que cada palavra redigida pode ter um impacto inesperado em nossos leitores por isso fujam de títulos que possam dar falsas esperanças se houver dúvidas na divulgação de qualquer estudo consultem profissionais que possam ajudar a agência Bore composta por jornalistas divulgadores científicos e cientistas disponibilizou material de apoio para a cobertura da pandemia com o contato de diversos pesquisadores que podem auxiliar nas reportagens ajudem-nos a não alimentar as fake news muito bem agora o quadro acabou mas vamos agora a uma outra notícia aqui esta semana eu falei né das estações BRT que continuam fechadas não falei? pois é principalmente na área onde eu moro que é a penha circular que é o bairro onde eu moro a estação mais perto e aberta para se pegar o ônibus do BRT é a estação Pastor José Santos que é uma estação próxima ao hospital de Otúlio Vargas e a gente quer dizer ia e nesta quinta-feira dia 11 eu viajei de BRT quando eu fui da penha até a estação de estrange de Carvalho e reparei no seguinte é nas nas placas amarelas onde está escrito onde estão onde está onde está o escrito estação fechada quando eu vi não estava mais a explicação é de porque a estação foi fechada sim porque antes de quinta-feira estavam as justificativas dizendo que ah que foi ação foi para ação de prevenção a covid-19 ou então foi que a estação foi vandalizada né pois é as justificativas agora estão apagadas estão foram tiradas do do cartaz né só mantiveram só mantiveram no cartaz estação fechada é dose né gente nós dois da penha circular queremos que as estações Guapoé Praça do Carmo que recentemente foi vandalizada né é porque tiraram quase todas as catracas né Pedro Taques e Vila Cosmos é voltem a funcionar gente por quê porque nós moedadores é que costumávamos é que costumávamos pegar BRT ainda que cheio né é fomos prejudicados de qualquer forma fomos prejudicados que por exemplo pra ir a Vicente Carvalho por exemplo é vamos é temos que pegar ônibus né ou então andarmos ou então temos de andar a pé é até como quem fosse pegar trem né na estação fechada só que que vamos ter que andar a pé até a estação Pastor José Santos e andar muito a pé fora isso sem chance de pegar o BRT aí ou então fazer o seguinte pegar um ônibus saltar ou na penha ou então em Vicente Carvalho pra pegar o BRT quer dizer aí já é sacanagem com a gente né alô consórcio BRT alô Crivellinha dêem uma força pra pra nós moradores da penha circular e reabram as estações se não der pra reabrir as estações citadas por mim pelo menos reabram algumas das estações citadas por mim como por exemplo as estações que estão em condições de funcionar como por exemplo ou que estão com todas com todas as catracas por exemplo a estação Guaporé a estação Pedro Dac é a estação da Vila Cosmos por exemplo tá bom é isso que o povo da penha circular e da Vila da Penha tá pedindo tá bom e a última do jornal André Amorim jornal cheio de notícias até o fim na coluna de Fábio Oliveira com Mariana Moraes e Ana Clara Lima no jornal o dia Zilu Camargo assume namoro com o empresário eleito se chama Antônio Casagrande Zilu Camargo e o novo namorado Antônio Casagrande a fila anda para Zilu Camargo a ex-mulher de Zezé de Camargo aproveitou o dia dos namorados para assumir o relacionamento com o empresário Antônio Casagrande obrigada por me permitir vivenciar esse amor que me consome feliz dia dos namorados escreveu Zilu ela também compartilhou sua festinha de aniversário de 62 anos que ela comemorou no último dia 9 após o término com o fotógrafo Marco Rudiero em fevereiro deste ano Zilu chegou a ter um breve relacionamento com o empresário João Carlos roda é pessoal muito obrigado pela companhia e pela audiência essa foi mais uma edição do Jornal André Bonin edição de sexta-feira 13 é melhor sexta-feira 12 desculpa sexta-feira 12 de junho de 2020 dias dos namorados aqui no Brasil fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês um forte abraço e até amanhã se os anjos do senhor permitirem tchau pessoal a gente se vê por aqui melhor dia da vida de vocês ou melhor até a edição de sábado se os anjos do senhor permitirem e se Deus quiser claro tchau pessoal a gente se vê por aqui melhor dia da vida de vocês abençoados e abençoados a cobertura angelical com vocês assim é Aba Pai fui abençoados